Eu sempre adorei árvores. Quando eu vejo uma árvore que eu não sei o nome, eu fico maluca até descobrir. Você imagina, viajando há tantos anos pelo Brasil, cada vez que eu vi uma árvore nova e queria saber o nome dela, eu saio perguntando pela rua. E não é só a gente que mora na cidade que não sabe, não. Às vezes no interior, na zona rural, você pergunta o nome de uma árvore. Tudo bem, eu sei que os nomes vulgares variam muito de região para região, mas no mesmo lugar, no mesmo dia, às vezes eu ouvia seis nomes diferentes para a mesma árvore. Aí chegava lá e perguntava, que árvore é essa? Aí o cara falava, isso é um guarará, um guareré, um guareriu, um guaroró, um guaruru. E aí você saía perguntando, perguntando, até você achar aquele velhinho da cidade que sabia tudo de árvores. Puxa, eu já encontrei as maiores enciclopédias ambulantes. Gente que me ensinou tanta coisa que eu não sei nem como é que eu vou agradecer. Mas às vezes também, esse velhinho era justamente um madeireiro. Ele conhecia todas as árvores, porque ele, quando era novo, tinha cortado toda a madeira que prestava daquela região. Outras vezes não, não era tão triste. Às vezes era uma velhinha. Nas religiões afro-brasileiras, em geral, as mães de santo conhecem tudo que é tipo de planta. Às vezes também tinha aquele cara que é um enrolão, esse é o mais chato, né? Você chega lá e fala assim, vem cá, o que é isso aqui? Aí ele fala, isso aqui, ó, isso aí é um pé de, isso aí é um pé de, é um pé de ti-ti-ti. Aí você fala, o quê? Um pé de quê? Ele fala, isso aí é turiti. Aí eu falo, o quê? Aí ele fala, isso aí é um pé de mato. Então, o que a gente vai tentar, a partir de agora, é descobrir o nome de cada pé de mato desse Brasil. Um pé de quê? De perto, quero ver que fluna da casa e que flor, que corça, beberá sabor, vai ter, não vai ao Brasil. Um pé de quê? Vermelho, verde, que te quero ver, qual é de pé na terra, até caber na tela da TV. Quando se pensa no paraíso terrestre, logo se pensa num mar azul, com água bem quentinha, um sol gostoso e muitas, muitas palmeiras balançando suavemente ao sabor do vento. O paraíso terrestre é aqui, nos trópicos. E as árvores mais características desse paraíso são as palmeiras. De porte elegante e majestoso, coroadas de folhas que se abrem em leques, as palmeiras são consideradas as aristocratas do reino vegetal, integrando a ordem dos príncipes na sistemática vegetal. Elas são de muitas espécies e bem diferentes umas das outras. Tem palmeira para tudo quanto é gosto, umas muito altas, outras bem baixinhas, tarracadinhas. Há palmeiras finas como uma bengala e outras bem grossas, com mais de um metro de diâmetro. Em algumas palmeiras, as folhas velhas persistem por longo tempo, como uma saia. Em outras, as folhas logo caem, deixando uma marca que parece um anel. Algumas nem possuem tronco acima do solo. Outras são ramificadas que nem uma árvore. Dizem que enquanto houver palmeiras sobre a face da terra, o nome do botânico Fon Marcius vai ser sempre lembrado. Isso porque é dele a maior obra até hoje publicada sobre as palmeiras brasileiras. São três livrões lindos com ilustrações da viagem dele pelo Brasil no início do século passado. Conhecido como o pai das palmeiras, o Marcius era tão apaixonado por elas que quando ele morreu lá na Alemanha, ele foi enterrado coberto com folhas de palmeiras. Ele teve um monte de seguidores, mas tem um que a gente não pode esquecer, o botânico brasileiro Barbosa Rodrigues, que também viajou a Pampa pelo Brasil e em 1903 publicou esse lindo trabalho. No Brasil, ainda hoje, todas as palmeiras têm nome em Tupi. Isso porque os índios que moravam aqui eram loucos por elas. São os Buritis, Tucumães, Inajás, Marajás, Carandás, Carnaúbas, Guarirobas, Macaúbas, Gerivais, Butiás, Guaricangas, Licuris, Pindovas, Guriris, Indaiás, Brejaúvas, Patis, Babassus, Jarinas, Açaís, Catalés. O próprio nome do Brasil era Pindorama. O que quer dizer terra das palmeiras? No programa de hoje, a gente vai falar de uma dessas palmeiras. Para muitos, a mais formosa e também, infelizmente, a mais ameaçada de extinção. A palmeira Jussara. De caule alto e esguio, coroada de folhas verdes brilhantes, graciosamente recurvadas como plumas de avistruz. É dela que se extrai o gostoso palmito Jussara, também conhecido como palmito doce. Não é por acaso que o seu nome científico pode ser traduzido como doce de leite, o que já anuncia o seu delicioso sabor. Seu Guap, qual palmeira que você acha mais elegante aqui na mata? A Jussara. Por quê? Ela é chique? É chique, bonita. Magrinha, alta, esbelta. Magrinha, alta. Mas é difícil de achar? Não. Ainda tem por aqui? Aí pra frente nós vamos encontrar. Espera aí, seu Guap, que eu não subo aí sozinha. A picada. Antigamente a gente ia estar achando um monte por aqui? Encontrava em qualquer lugar. O senhor já derrubou muito a Jussara? Não. Tirava palmito só pra comer. E comia quantas vezes assim? Mais duas vezes no ano, né? Na época de Semana Santa que nós gostávamos de cortar palmito, né? Porque não comia a carne. Ah, na Semana Santa que não comia a carne? É a sexta-feira, né? Achamos. Olha ela, não é essa? Que linda! Como ela é elegante. Dá pra chegar mais perto, né? Vamos lá. Finalmente, é essa aqui, ó. É essa, né? É. E que parte da planta é o palmito? Lá em cima. Na folha. Aquela parte que fica verdinha? É, verdinha lá. Vi sozinha ali antes de sair as folhas. Corta na frente a folha, corta embaixo, na parte que estiver macia. Aí tem o palmito. E é gostoso? Muito gostoso. Você pode continuar comendo palmito, mas você tem que saber de onde ele veio. Porque quem pega palmito na mata, pra encher um vidro desse, tem que derrubar uma árvore dessa. E você tem ideia quanto tempo uma mudinha como essa, que tá brotando, demora pra virar uma árvore dessa? Oito anos. E o que é pior? Os caras, os palmiteiros que entram no mato pra fazer conserva, usam qualquer tipo de água, qualquer tipo de lata. Uma eca. Além do que, é proibido. A polícia corre atrás. Comer palmito é um hábito muito antigo e a gente herdou isso dos nossos índios. Eles sempre gostaram de comer o palmito da jussara, jessara, jissara, ou yassaro amembeca. Que quer dizer o palmito mole da jussara. Quer dizer, amembeca deve ser mole. Tá vendo como a gente aprende tupi com as palmeiras? Sabe onde que eu descobri isso? Lendo os viajantes que vieram pro Brasil depois de 1500 e escreveram vários livros sobre essa terra estranha, exótica, exuberante, que eles ainda não conheciam, mas estavam morrendo de curiosidade. Olha só, esse texto é de 1607. Os índios, nesse tempo, comiam jessaras com peixe e mexilhões. Parece bom, né? Ó, esse outro texto é de 1587. As casas dos índios, como não haja terra, são todas de jessara, jessara-pique. Era o dia de Santa Catarina do ano de 1549. Fizemos fogo, abatemos uma palmeira e comemos o palmito. Sabe quem escreveu esse livro? Aquele viajante, o Hans Staden, que também, coitado, quase foi comido, que nem um palmito, na brasa, pelos tupinambais. Nessa gravura, feita pelo Debré, por volta de 1820, ele mostra um negro escravo vendedor de palmito, que está chegando do mato, vai deixar esse machado que está em cima dos palmitos na casa do seu senhor, depois vai voltar para a cidade para vender a sua coleta. O Debré conta que, nessa época, o palmito era servido em todas as mesas do Rio de Janeiro. E que, nos meses entre abril e junho, eram oferecidos nas ruas maços de 15 palmitos por uma pataca. Você já imaginou quantas jussaras eram derrubadas por dia? Acho que o Debré também ficou impressionadão. Olha só como é que ele escreve. Cada fragmento de palmito custa a vida de uma árvore. Calma, mas nem tudo está perdido, porque no Brasil, hoje em dia, já são cultivadas três espécies de palmito para vender. Quer dizer, a guariroba, o açaí e a pupunha. Aqui mesmo, nessa região, no Frade, na Baía de Angra dos Reis, há 10 anos eles vêm cultivando a pupunha para tirar o palmito com o maior sucesso. Aliás, eu nem apresentei. Esse aqui é o Osório. Ele veio lá do sul, ele é engenheiro agrônomo. Ele que cuida dessa plantação que a gente vai ver aí. Vem cá, você acha que ainda dá para segurar a onda e voltar a ter jussara na Mata Atlântica, assim, numa boa? Dá, dá tempo, né? A gente está no limite. Eu acho que daqui para frente, se partir para alternativas como essa nossa, introduzindo pupunha, outras palmeiras que estão sendo pesquisadas, a gente consegue frear esse, digamos assim, final de devastação do jussara. Bom, agora a gente vai apresentar para vocês ela, ela que salvou a vida da nossa estrela, da estrela do programa de hoje, a jussara. Se não fosse essa outra palmeirinha, a jussara já tinha sumido do mapa, a gente não ia achar nenhuma para mostrar para vocês, não é não, Osório? Com certeza. Quem salvou a vida da jussara foi uma amiga dela também, palmeira, que atende pelo nome de pupunha. Qual é a diferença entre a pupunha e a jussara, Osório? É uma planta amazônica extremamente adaptada, rústica, e a diferença principal é os perfilhos, né? A pupunha, tu corta e tu não mata a planta, né? Ah, entendi. Os perfilhos são essas plantinhas que vão nascendo ao redor da principal. E aqui a gente já pode ver, teve um, dois, vários cortes. Os perfilhos são os filhotes? Os brotos que vão saindo do lado. Quer dizer, você pode manter um pé desse por quantos anos só cortando os outros? Olha, já há 25 anos tem palmitais sendo cultivados já com pupunha, sem matar a planta. Uma jussara, para você tirar um palmito, você tem que esperar oito anos. Essa daqui, com quanto tempo já pode ir tirando palmito? A partir do segundo ano, tira em média dois palmitos por ano. A pupunha gosta de sombra ou de sol? Sol, pleno sol. E a jussara? A jussara sombrinha, protegidinha. Temperamentos completamente diferentes, você vê. A jussara precisa de sombra e de um lugar assim, todo protegidinho para crescer. Você vê que ela é uma donzela, é magrinha, esguia. A pupunha não é fortona, agressiva, gosta de sol, tem espinho. E o coquinho da pupunha é bom também? No norte ele é apreciado, os índios adoram, faz parte da dieta alimentar deles, é riquíssimo em amido. E como é que eles fazem para subir na pupunha com esse espinho todo para tirar o coquinho? É, a história diz que os próprios índios foram desenvolvendo, vendo que haviam pupunhas com menos espinhos na natureza e eles começaram a cultivar. De quem é essa teoria sua, né, Oswaldo? Não, não é minha, não. Eu estava brincando com você, mas eu acho que deve ter sido os índios mesmo. Porque, olha só, o Vão Marcius, lembra que eu falei aquele botânico? Ele viajou pela floresta amazônica no século XIX. E ele disse que justamente a pupunha era a única árvore cultivada pelos índios. Em volta da casa os índios plantavam pupunha e aproveitavam tudo dela. Comiam o fruto assado ou cozido, com a fibra assim da folha, eles faziam aqueles trançados, cesta, com a madeira eles faziam armas, várias coisas, com tronco. Agora a coisa que eles mais amavam era um mingauzinho feito de pupunha com banana, isso eles achavam a coisa mais maravilhosa. Aqui o pessoal só come palmito, só extrai o palmito. Só palmito. O fruto dá para o gado. O mingauzinho não aprovou, o fruto vai para o gado. Tira a semente e o fruto vai para o gado. É difícil, né? O pessoal aqui é de outra tribo, são hábitos culturais difíceis de mudar assim de uma hora para a outra. A madeira também é muito diferente, né? A madeira da pupunha para a madeira da jussara. É, a pupunha como cresce muito rápido, né? Tem um crescimento, em um ano ela já dá uma madeira, uma planta grande, ela não é muito fibrosa, é fraca. A jussara? Já a jussara ela é mais compacta, já da região. Quer dizer, ela é uma donzela, mas também é... Ela é muito rígida, muito resistente. Tudo que é depressa não dá muito certo, né? Não presta. Ela não é bom. Ela cresce muito rápido, a madeira não é boa. É. É isso. E aí, onde que corta? Aí já dá para tirar o palmito? Já dá para tirar. Ah, mas não é uma coisa verdinha igual aquele da jussara, não dá para ver o lugar não, né? Não, esse tem que ter um pouquinho de prática, né? O joel da jussara ele é bem salhinho. O que é aí? Aqui ele faz uma diferença, olha. Aqui engrossou e aqui já está o coração dele. Ademir. Ademir? Eu não estou vendo diferença nenhuma, Ademir. Aqui é mais fino, olha para o pessoal ver, só uma barriga. Aqui o pessoal, está vendo alguma diferença? Para mim eu podia cortar aqui, aqui ou aqui. É, aí há diferença, aquele vem grosso aqui e aquele afina. Acho igualzinho aqui, mas está ótimo. Aí é o coração. É. Então corta aí que eu quero ver se você tem um bom olho. É. Tudo fica no palmitão, né? As folhas funcionam como herbicida, né? Você gosta desse palmito? É bom. Você come? Eu come e gosto. E da frutinha da pupunha, você gosta? É bom também. Cozida? É, eu faço ela cozida. Olha que lindo. Aí tem o coração com isso, olha. Vem assim tão cheinho de coisa. Ele acertou direitinho no lugar, né? É, praticando. Como é que você aprendeu isso? Aprendi muito mesmo, trabalhando, praticando. O palmito é cortado na plantação, vem, ele é descascado. O palmito, no caso, é a gema da última folha que está crescendo. Essa parte basal aqui é o coração. Dá até para visualizar melhor. E dentro está o tolete, que é essa parte que a gente está acostumado a comer na conserva. E aí dá para usar tudo? Dá, dá. Essa parte é o coração. Não tem um esquema que tem uma parte que é assim, é médio, a gente põe no empadão, na empadinha. É, é a parte final, né? Onde a folha já está começando a se diferenciar. Dá para a gente visualizar aqui os folhilos. Aqui está a última folhinha. Se a gente olhar... Isso aqui já era uma folha que ia sair branquinha. Que coisa mais linda do mundo. Aqui é a bainhazinha por baixo que sustenta ela. Quando você comeu o palmito, você pensou isso? Olha só. Está vendo? O palmito, quando a gente abre, você vê que isso daqui é um projeto, né? Isso aqui ainda é um embrião de uma próxima folha. Está saindo já, ela está... Nunca soube disso, acabei de aprender. Palmito qualquer um pode comer cru? Pode, pode comer cru. É melhor um cozinho. Cuidado, eu acho que cozinho é o ideal, né? Pelo menos cozinhar por algum tempo, uns 20 minutos, 25 minutos, para evitar qualquer contaminação, né? Hoje a gente consegue colocar praticamente toda a nossa produção no mercado. Ah, é? Quem compra? Ah, vários restaurantes da Zona Sul. Churrascaria. Churrascaria. Os estrangeiros sempre acharam que o Brasil era o paraíso. E quando eles chegam no paraíso, é o primeiro lugar que eles vêm aqui, na churrascaria. Os brasileiros também adoram churrasco. E quando chegam aqui no paraíso, descobrem que a maçã desse paraíso é essa aqui, ó. O palmito. Só que você não pode sair comendo qualquer maçã. Não, qualquer palmito. Você tem que olhar bem e ficar pensando, será que esse palmito matou uma jussara de 10, 12, 20 anos? Se você ficar na dúvida quanto à procedência do palmito, faça como eu. Pergunta para o chefe de cozinha, deixa eu dar uma olhadinha de onde veio esse palmito? Aí ele foi buscar lá dentro para mim. Obrigada, querido. Ó, esse aqui veio justamente do Frá, de Angra dos Reis. Aquele lugar que a gente foi para conhecer de perto, a Pupunha e a Jussara. Presta atenção, descobre de onde vem o palmito que você está comendo. Vê se esse palmito não é fruto do extrativismo predatório. Prestando atenção com o que você come, você pode estar salvando a Jussara e a Mata Atlântica. Os românticos brasileiros gostavam muito do retrato do Brasil como a terra das palmeiras. E os poemas e histórias que eles escreveram há mais de 100 anos mantêm essa imagem viva até hoje. Como, por exemplo, Iracema, do José de Alencar. Lembra? Da virgem dos lábios de mel com os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Ou então a canção do exílio do Gonçalves Dias. De tão manjada parece até um slogan, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. O Gonçalves Dias escreveu esse poema quando ele estava lá em Portugal morrendo de saudade daqui. Agora, é engraçado que isso gerou a maior polêmica entre os nativistas mais exaltados. Que ficavam danados, criticavam o pobrezinho do Gonçalves Dias por ter botado o sabiá cantando na palmeira. Eles dizem que o sabiá que frequenta a palmeira é o único que não canta. Acredita nisso? E que o certo, a associação correta seria sabiá com laranjeira. Que é a árvore realmente frequentada pelos sabiás que cantam. A classe artística dos sabiás. Agora, tem um outro pessoal que diz que não é nada disso. Que o sabiá vai na palmeira, canta na palmeira. Que ele é louco pelo coquinho da Jussara. Agora, eu que não sou maluca de entrar nessa polêmica. Eles que se entendam. Eu só fico pensando, se a gente tivesse que mudar. Minha terra tem laranjeiras onde canta o sabiá. Ia ficar uó, ia destruir o poema do Gonçalves Dias. Pra mim, eu acho que o sabiá do Gonçalves Dias continua cantando alegremente na terra das palmeiras.